Fala, meu povo! Estou pronta para a live mais destruidora, a live mais arrebatadora de todos os tempos. Sim, porque já vai entrar aqui comigo a minha musa, a Carla Thier. Gente, assim, peguem papel e caneta e anotem tudo que ela vai falar. Mas anotem, por favor, que esse é o momento único. Tudo bem aí, Carla? Tudo ótimo, tudo tranquilíssimo. Estou aqui em casa, já cheguei em casa para ficar aqui acomodadinha, para a gente ficar aqui quantas horas você quiser. Hoje estamos no topo. Ai, que bom, bom, se depender de mim, né? Tudo não acaba nunca. Então, Carla, primeiro, obrigada, né? Estou muito feliz que você veio falar com a minha audiência, porque o que você tem a dizer, primeiro, que é uma coisa que importa muito, tá? Para quem me acompanha. Então, sempre que eu publico alguma coisa sobre cérebro, sobre funcionamento do cérebro, nossa, é um assunto realmente que a galera está bem interessada. Então, obrigado por você ter vindo aqui conversar com eles. Eu acho que vai ser muito legal para todo mundo que me acompanha. E eu queria te dizer o seguinte, ó, que para mim é mais importante ainda que você esteja aqui falando para as pessoas, porque muita gente que me segue é empreendedor, muita gente que me segue tem empresa, e muita gente está aí quebrando a cabeça de como fazer as equipes funcionar, de como se posicionar, né? De como ser um líder eficiente, que esse, na verdade, é o maior desafio. As empresas pensam que o maior desafio é vender, ou que o maior desafio são as metas, ou é a concorrência, mas, na verdade, eu acho que o maior desafio... E aí eu queria que tu me contasse, assim, contasse para a galera, dentro de toda a tua experiência com a neurociência, e dentro do que tu vem aplicando hoje, da neurociência dentro das corporações, aonde que tudo que tu sabe, aonde que a gente entender o cérebro pode nos ajudar a ser empreendedores mais eficientes, a ser líderes mais eficazes? Então, André, eu acho assim, primeiro que uma das coisas mais importantes é que a neurociência pode entrar em qualquer lugar que a psicologia já tenha estado antes, porque a psicologia pode estar no ambiente organizacional, ou ela pode estar em educação, ou ela pode estar em marketing, ou ela pode estar em publicidade, justamente porque ela se empenha em desenvolver um estudo sobre o comportamento humano. E tudo é comportamento humano. É. E o que a neurociência tem de a mais que ela pode contribuir? Definitivamente a gente pode tangibilizar o comportamento humano num processo mais sistemático, quando você aborda isso a partir da perspectiva da neurociência. Não que a psicologia não tenha feito uma sistematização do conhecimento, ela fez, mas a tangibilidade que é você saber, poxa, eu tenho determinados circuitos que fazem o processamento da informação, e esses circuitos vão ser importantíssimos para que o comportamento se organize, e compreender essa dinâmica para quem está lidando com pessoas é simplesmente fundamental. Então, a neurociência dá um ganho teórico muito forte para a gente compreender a gente. E no século XXI, depois de 30 anos aí, que a década do cérebro acabou, que os Estados Unidos investiram tudo que eles tinham em pesquisa e neurociência para tentar alavancar metodologias, e efetivamente conseguiram, a gente teve um incremento dramático aí nas tecnologias por imagem, e o que a gente pode ver hoje era impensável quando eu comecei a estudar, 92, 93, a gente imaginava que a gente estaria 30 anos depois desse lugar que a gente está. Era inimaginável. E, fundamentalmente, nas organizações, eu digo que tem três pontos onde a gente pode interagir, e um quarto que tem agora também se apresentado de uma forma bastante importante. O mais óbvio de todos é justamente no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, a partir do momento que você compreende como é que um cérebro interage com o meio, como é que ele absorve o conhecimento, quais são as formas de memória, quais são os sistemas que estão envolvidos na construção desse conhecimento, que você vai investigar o hipocampo, que você vai investigar o cerebelo, para compreender a dinâmica do aprendizado, você tem ferramentas novas, você passa a compreender por que uma metodologia ativa é mais importante, o que as pessoas aprendem fazendo, então, o que é a gente fazer para aprender, o que é a chamada memória procedural, a gente conseguir escrutinar tudo e criar metodologia para ampliar o aprendizado, e isso vai impactar na educação desde as crianças piquiticas até dentro do ambiente organizacional, como é que você ensina. Os picos de criatividade, os picos de criatividade, você conseguir extrair desse funcionário, dessa pessoa, da sua equipe, o seu ápice de criatividade, se você entender esse mecanismo de funcionamento do cérebro, você consegue conduzir a pessoa a essas decisões melhores. É, porque geralmente o indivíduo repete comportamentos por uma questão de segurança, as pessoas dizem que ficam na zona de conforto, eu não acho que é esse o termo, eu acho que zona de conforto não é boa, ninguém gosta de ficar ali, acho que fundamentalmente o que a gente tem é uma zona de segurança, e a pessoa fica ali naquela zona de segurança porque ela tem um pouco mais de confiança sobre o resultado das atitudes dela, ela às vezes prefere um resultado medíocre, que a palavra é essa, mediano, do que apostar uma possibilidade de ter um resultado melhor, porque ela vai se expor a uma situação onde ela tem uma baixa qualidade de resultado, ela ainda não sabe o que vai acontecer. Então essa insegurança faz ela ficar presa em comportamentos retidos. Então, além do processo de aprendizagem, você também compreender como é que você cria um ambiente onde o indivíduo consegue arriscar, ter uma boa cultura do erro, onde ele sabe que o erro dele, na verdade, é o caminho do acerto, e isso tem a ver com a cultura organizacional. E se a gente for nas principais culturas de startup, hoje a regra é erra rápido. Se você vai errar, erra rápido. Porque a hora que você erra rápido, você rapidamente testa modelos mentais que poderiam ser importantes, mas que você já rapidamente percebe que não é por aí e você já troca por outro. Então, quando você deixa as pessoas livres dessa zona de segurança, quer dizer, eu posso me mexer que não vai acontecer nada comigo? Eu posso arriscar que eu não vou ser mandado embora? Eu posso arriscar que eu não vou ser ridicularizado? Que também é uma coisa muito complicada. Uma sociedade, uma cultura corporativa que permite que essa pessoa tenha essa liberdade, obviamente que é muito importante. Isso é um incremento legal que a gente pode levar da neurociência. Outra coisa importante é um lugar onde você praticamente milita o tempo todo, que é na construção de uma jornada para o funcionário e para o consumidor que transforma essa marca, que transforma esse conteúdo, que transforma esse produto, esse serviço, em alguma coisa que efetivamente agrega valor àquele indivíduo. Nesse exato momento, ele começa a compreender que você não está querendo empurrar nada para ele. Você, na verdade, é um consultor que está entregando para ele o que ele precisa. As marcas começaram a perceber isso, começaram a fazer isso, pautadas nas descobertas da neurociência fundamentalmente. Aí você começa a decifrar o comportamento real do consumidor e começa a fazer o bem. O marketing sai daquela zona do marketing do mal. Eu tenho que vender para você um negócio que eu inventei. Não, eu tenho que vender para você uma coisa que vai te dar melhores condições de você ter uma vida melhor. Esse é o nosso objetivo. Deveria ser. Só que a partir do momento que a gente compreende o que vai conduzir a pessoa a uma vida melhor, o que, de fato, as aspirações, as intenções, as motivações desse consumidor, a gente consegue encaixar esse produto de uma forma mais usável, mais utilizável. Que é oferecer para a pessoa certa, a pessoa que precisa do que você tem para oferecer. E não tentar empurrar isso para todas as pessoas, porque isso desvaloriza grandemente o serviço. Se eu recebo um serviço que eu não sei usar, se eu recebo um produto que eu não conheço o valor, eu vou ser um detrator. Eu vou dizer que estoque é uma porcaria porque eu não consigo compreender o valor que tem nele. Então, entregar o produto para quem repetitivamente precisa ou para quem compreende a necessidade do teu produto é valorizar o produto porque você não deixa as pessoas extraírem dele o valor. E aí, de novo, para eu poder fazer isso, eu não posso apenas entender o que a pessoa declara. A pessoa pode declarar coisas lindas. Eu preciso entender o que ela efetivamente está vivendo na jornada com o produto ou com a marca. E isso é impressionantemente importante. Isso, novamente, foi um incremento da neurociência porque ela começa a compreender que o que o indivíduo declara é muito poucas vezes condizente com o que ele efetivamente está pensando ou está sentindo ou está processando internamente. Essas coisas não são obrigatoriamente coincidentes. As pessoas falam o que pensam, mas elas fazem o que sentam. Esse é o jogo. Porque o comportamento é todo pautado pela emocionalidade. Ele não é pautado pela cognição. Ele, fundamentalmente, é pautado pela sua emocionalidade. A cognição é o que explica o comportamento. Ou, pelo menos, tenta explicar. Anotaram, gente? Você se comporta de uma determinada forma e você fica explicando. Ah, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo e tal. Mas o motivo que fez você se comportar daquela forma não tem nada a ver com a sua cognição. Ele é uma construção mais ampla de várias percepções emocionais que você foi acumulando e que geram o que eu chamo de resultante emocional, né? Você viu bem no curso eu construí isso para vocês. Você tem vários vetores e esses vetores geram uma resultante. A resultante é o comportamento. Você precisa compreender esses vetores até para você saber o que eu deixo aqui. Então, quando você pega o pessoal do marketing digital que eles falam das objeções. O que é objeção? São vetores de força que estão trabalhando numa força contrária àquela que você espera como resultante. Quando você trabalha essa objeção, você leva esse vetor de força para se encaminhar para o lado do resultante que você espera. Então, conhecer essa dinâmica emocional é bizarramente importante. É poderoso. Inclusive, Carla, já que você tocou no pessoal do marketing digital e que a gente está falando nesse segmento, eu vou te dizer, eu tenho uma bronca que durante muito tempo eu achei que era preconceito ou uma coisa que eu não gostava muito. Hoje que eu estou mais madura dentro da minha profissão, eu já consigo externalizar o que eu sinto em relação a isso. Eu não gosto muito do termo persuasão. Eu não gosto da gente se colocar nesse papel de que você tem que persuadir. Se você precisa persuadir uma pessoa é porque talvez o teu produto não seja para ela. Quando você conduz uma pessoa através de um raciocínio e você leva ela a entender, a encaixar aquilo que você está vendendo na realidade dela e você quebra objeções, beleza? Não é isso que eu estou dizendo, mas você talvez não precisa de armas da persuasão, né? Como tem um livro famoso. Na verdade, você conduzir os seus argumentos de uma forma contundente é sempre interessante em qualquer relacionamento. Agora, se você está falando com a pessoa errada, é que você vai precisar realmente de uma persuasão muito efetiva, porque se você estiver falando coerentemente com a pessoa que realmente se encaixa naquele produto, talvez isso esteja um pouco desnecessário, né? O que você me diz? Eu acho que você está coberta de razão até pelo fato de que a palavra persuasão ela tem um uso pejorativo. Ela é feita para você dizer que você está levando uma pessoa a fazer alguma coisa que ela não tem no seu livre-arbítrio essa escolha. Então, através do seu livre-arbítrio ela estaria fazendo uma determinada escolha e você tira ela do poder do livre-arbítrio dela para conduzir ali a pessoa a um comportamento que não interessa para ela. Agora, eu gosto muito de usar o verbo que eu acho que é um verbo que é pouco compreendido, que é inspirar. Por que que eu digo inspirar? Porque no exato momento você tem um problema eu te inspiro a tomar uma atitude que resolve o seu problema eu, na verdade, eu estou te dando ar, eu estou te dando respiro, eu estou te dando energia dessa coisa vital, eu estou inspirando você. Quando eu faço você inspirar-se você se enche de ar e ar é vitalidade. Então, aquela sensação que você tem quando você toma uma decisão que você acha que é acertada. É isso que a gente precisa fazer as pessoas sentirem. A hora que elas optarem pelo produto ou pelo serviço ou optarem por qualquer coisa que você esteja querendo mostrar para elas como uma alternativa de tomada de decisão e ela toma aquela decisão naquele momento ela se enche de energia ela se enche de vitalidade e é isso que faz você ter uma marcação emocional muito positiva num produto ou no serviço ou naquilo que você está entregando. Eu tenho há oito anos a prática de vender neurociência. É disso que eu vivo há oito anos. E a coisa mais bonita é quando a pessoa termina de consumir qualquer produto meu seja uma live gratuita seja um curso seja o que for e a pessoa fala para mim assim você me inspira a mudar de vida você me inspira a fazer uma transição de carreira você me inspira para mim eu ganhei o dia se eu for inspiradora para as pessoas eu estou dentro daquilo que eu coloquei como a minha meta como o meu objetivo porque para mim inspiração é dopamina é a hora que dá aquela febre de dopamina e você fala caraca é isso que eu tenho que fazer é por aqui que eu tenho que ir você enche a pessoa de força isso é antídoto para depressão para ansiedade para tudo isso e você tem que continuar e a confecção do produto é isso você tem que continuar fazendo isso ao longo do consumo do produto eu acho isso muito importante também porque senão a gente joga você usa persuasão e você faz o cara produzir excesso de dopamina e depois você retira isso dele porque o produto não se encaixa naquilo que ele tem necessidade você joga o cara lá no quadrante da frustração entendeu e aí você está fazendo um trabalho contra a sua marca você está fazendo um trabalho contra a sua empresa porque isso não dura muito tempo daqui a pouco você tem muito mais comprantes do que o que você tinha e você tem a disseminação dessa ideia de que o seu produto é o que é então em relação especificamente a esse ponto que você tocou acho que tem uma coisa muito legal de a gente acrescentar que é o fato de que o seu sistema nervoso ele não tem processamentos absolutos ele não sabe dizer pra você quanto isto vale ele só sabe comparar ele só sabe dizer isso aqui é melhor do que o que eu estava vivendo ou isso aqui é pior do que eu estava vivendo ou isso aqui que eu estou experimentando esse gosto é mais doce do que eu comi antes você acabou de tomar você acabou de comer um doce e você toma café o café vai ficar tremendamente mais amargo do que ele seria em outra circunstância se você acabou de tomar um banho quente e você sai em um ambiente que está frio você vai sentir mais frio do que você estava sentindo antes essa é a lógica de funcionamento do sistema nervoso ele é um sistema de relatividades então quando você gera uma excitação muito alta e leva o indivíduo até uma expectativa muito alta você está correndo o risco inclusive de frustrá-lo mesmo que o seu produto seja bom então eu não gosto muito dessa coisa de prometer muito porque às vezes o seu produto é muito bom só que você prometeu tanto que na relatividade ele vai ficar uma porcaria de tanto que você jogou o indivíduo lá em cima nessa energia então eu acho que o que ele tem que ter essa energia alta no final da jornada ele comprou ele consumiu e isso tem que ir só subindo só subindo só subindo só subindo ele termina a jornada aqui aí sim você tem uma grande experiência de consumo não adianta ele ficar de alto e baixo lá em cima ele tem que falar eu quero mais porque isso aqui está melhor olha quanto mais eu consumo quanto mais eu estou aqui mais eu fico preenchido das necessidades que eu tenho depois da compra ele tem que ter mais de você ainda ele tem que ter uma surpresa a mais que é para ele sentir realmente a dopamina também vibrando depois do momento que ele passou o cartão efetivou eu entendo isso eu tenho na verdade eu tenho bem claro isso essa ideia principalmente para a gente que trabalha com cursos e que a gente trabalha com a venda de conhecimento de conteúdo pago então a gente tem que reservar uma dopamina para depois uma forma de continuar excitando a pessoa depois é importante você falou de três o terceiro o terceiro que também tem a ver com esse quarto possível mas eu vou deixar o terceiro separado do quarto porque eu acho que dá para estudar isso de formas diferentes é a liderança a construção de um líder dentro da organização que acho que é o ponto que você chamou como inclusive o mais importante quando você anunciou o que a gente é conversar o líder que é um indivíduo que precisa ao mesmo tempo ser modelo ao mesmo tempo precisa ser o indivíduo que é o mais resiliente também ao mesmo tempo é um indivíduo que precisa se comunicar com maior clareza também é um indivíduo que precisa ter uma competência de tomada de decisão ágil para que ele não fique parecendo uma pessoa indecisa que geraria insegurança na equipe é o cara que mais precisa de neurociência ele precisa de neurociência da hora que ele acorda da hora que ele vai dormir porque para você compreender as dinâmicas relacionais para você compreender como você faz as pessoas se inspirarem a partir do seu modelo de comportamento como você tira o melhor delas adaptado cada indivíduo ao seu melhor lugar como você retém talentos como você faz com que os melhores fiquem com você independentemente de salário porque salário é uma coisa que tem prazo de validade em três meses os estudos mais modernos mostram que aumento de salário dura três meses na motivação extrínseca então o que você precisa ensinar para esse líder o que é motivação intrínseca o que que gera comportamento como que ele entende a dinâmica inclusive do ritmo circadiano como é que ele lida com o indivíduo que é vespertino quando é oito horas da manhã ou quando é dez horas da manhã entendeu tem tensão pré-menstrual gestação frustrações de N naturezas que vão mexer com a produtividade desse indivíduo e é nessa hora que você tem como gerar a melhor experiência de liderança porque quando você consegue absorver a fraqueza do seu do participante da sua equipe é quando ele está pronto para te entregar a maior fortaleza dele então a liderança precisa compreender que não dá para ela ficar extraindo sempre tudo ela tem que doar ela tem que entregar ela tem que fazer contrapartidas não porque ela é boazinha mas porque ela precisa gerar um ritmo de convivência de pertencimento de vínculo que eleve a capacidade do indivíduo de entrega e isso é fundamental as empresas precisam compreender isso porque elas viveram trabalhando até hoje numa perspectiva de que existem winners e losers que esses winners são os indivíduos que entregam a todo custo mas eu costumo dizer que esses que entregam a todo custo eles são também os mais propensos a fraquejarem com relação à saúde mental no final da curva quer dizer ele já deprimiu ele está quase morrendo é a hora que ele te avisa que ele não vai conseguir entregar e a pessoa que vai pipocando ela vai tendo chance o tempo todo de se melhorar de se desenvolver de compreender a dinâmica da organização e evoluir com a organização então ela passa a pertencer mais àquele conjunto de crenças de valores que a organização tem ela fica aderida à cultura então a gente trabalhar a liderança para que ela compreenda essas dinâmicas é fundamental para esse século XXI pode ser que no século XX isso não tenha sido necessariamente assim mas no século XXI se você quiser as melhores pessoas trabalhando com você você precisa também criar os melhores ambientes as melhores relações né eu costumo dizer numa linguagem não neurocientífica que pessoas legais escolhem lugares legais para trabalhar né então se a gente quer reter esses talentos e ter pessoas realmente incríveis a gente precisa criar uma comunidade incrível aqui dentro precisa ser bom vir para cá precisa ser delicioso estar na equipe precisa sentir saudade né da minha equipe do meu colega de trabalho preciso disso para que a gente construa alguma coisa e Carlos sabe que quando eu entendi isso quando caiu assim algumas fichas e que foi justamente lendo livros não de neuromarketing porque eu comecei estudando neuromarketing mas depois logo eu vi que o que eu precisava mesmo era entender mais profundamente e comecei a ler sobre neurociência hoje inclusive quem vem me perguntar Regiane onde é que eu aprendo neuromarketing eu falo começa pelos livros de neurociência depois tu encaixa a neurociência na tua realidade mas começa a entender o cérebro porque às vezes a gente vai ler coisas de marketing que foram escritas por pessoas de marketing entendeu e aí a gente não consegue fazer exatamente o nosso encaixe a gente não consegue ir lá ler aquilo aprender aquilo e trazer para a nossa para a nossa realidade porque ela já está com o filtro do cara que trabalha com marketing então eu costumo dizer isso que aprender a neurociência lá da base como funciona o neurônio como que o cérebro age como que as redes funcionam aí tu vai te entendendo primeiro depois tu vai entendendo o outro e aí se torna possível tu construir um cerebrinho que a empresa é um cerebrinho você sabe que existe uma diferença crucial entre quem é técnico e quem é profissional o técnico eu duvido que você diz para ele faz assim faz assado esse aqui é o modelo esse é o protocolo esse é o passo a passo aplica faz desse jeito então se você quer fazer o neuromarketing protocolar então foi lá faz um eye tracking para ver onde a pessoa está olhando vê lá no EG se ela aumentou o batimento cardíaco vê se ela fica com a atenção focada então isso é neuromarketing técnico tem lá N software já pronto já te dou o nome te dou o equipamento você soca lá que você vai ter o resultado o problema é que você vai ter dificuldade de interpretar mas também tem um roteirinho lá para você interpretar e você compra essa ideia outra coisa é você ser um profissional que pega o conhecimento faz o desenvolvimento dele dentro de você constrói um modelo de pensamento para resolver problemas mas a hora que o problema aparece você cria uma solução isso é um profissional e efetivamente você ser um profissional de neuromarketing ou de neurociência aplicada ao marketing que você sabe que é o termo que eu costumo usar basicamente é você ter conhecimento de neurociência suficiente para aplicar isso à ciência do marketing que não é alguma coisa que nasceu hoje ela tem aí seu século de desenvolvimento e ela não precisa da neurociência com a neurociência ela fica melhor como tudo que é acrescentado somado potencializado fica melhor então basicamente é isso o marketing funciona funciona tinha uma opção de coisas que eram intuitivas sim que podem receber incrementos de neurociência sim eu acho que o trabalho mais bonito que eu fiz em neurociência foi com a UMAP BBDO não sei se você conhece a UMAP que é uma agência de publicidade que atende boticário havaianas eles estão vira e mexe em Cannes ganhando prêmio e eles vieram me perguntar tipo cara exatamente o que é esse negócio de neuromark faz uns 4 anos isso você acha que a gente precisa ter essas ferramentas aqui para avaliar as peças publicitárias que a gente faz eu falei olha vocês estão ganhando o prêmio desde que o mundo é mundo né e mais importante é que vocês conheçam a neurociência para vocês melhorarem essa capacidade que vocês têm de produzir a peça então vamos começar assim vamos fazer uma discussão sobre neurociência primeiro vamos daí com eles eu desenvolvi um pensamento que a gente chamou de jornadas emocionais que vira e mexe eu vejo eles usando nas peças publicitárias então você não vai ver um elétrico encefalograma no mapa BBDO você não vai ver um eye tracking que funciona lá dentro mas eles fazem neuromarketing porque eles conhecem como que o cérebro reage a determinados estímulos e estão trabalhando com essa ideia quer dizer isso é neuromarketing também e é quem sabe o neuromarketing do nível mais elaborado que a gente pode chegar que é transformar o profissional de marketing a partir de conhecimento do meio científico que eu acho que é uma jornada que você fez muito bem porque você vem de uma base biológica que te habilitou a fazer essa conversa eu acho que você se diferencia muito nesse mercado porque você tinha a base biológica e você não negou essa base biológica eu acho que eu preciso olhar isso com mais cuidado do que o pessoal do neuromarketing estava fazendo eu precisei dela eu precisei dela sabe ela está em mim eu fiz odonto eu fiz farmácia então toda essa parte bioquímica e toda essa parte biológica para mim ela é uma necessidade eu preciso disso isso é a minha vida é o que eu gosto de falar é o que eu gosto química para mim é tudo química então assim eu precisei disso na verdade o neuromarketing ele veio ao encontro assim a neurociência aplicada ao marketing aquilo que eu fiz e aquilo que eu faço hoje e o teu curso vou te fazer agora vou fazer agora uma confissão o teu curso neurociência para todos foi muito esclarecedor naquele momento porque eu fui fazer um mestrado em neurobusiness e eu estava sentindo falta de sangue entendeu eu estava sentindo como peraí cadê a biologia mesmo da pessoa entendeu eu queria aula de anatomia eu queria entendeu eu precisava ver o negócio acontecendo aquilo assim de você bem o que você falou e até me alivia muito você falar disso porque assim ah o eye track os pesquisas que você faz cara aquilo ali se distanciava do que eu do que eu queria ver do que eu queria viver né e eu também tenho uma relação com a meditação que hoje né depois de estar madura também eu também considero que eu comecei a vivenciar algumas coisas do meu cérebro emocional das minhas conexões lá então antes de aprender o que era eu já vivenciava e aí quando eu fiz o teu curso neurociência para todos que eu gostaria assim de dizer para todo mundo que me acompanha que me pergunta onde é que eu começo a aprender isso o curso da Carla é online e é um curso que me tirou da escuridão entendeu me levou assim a entender muitas coisas ali naquele momento que eu estava com eu estava assim ó vamos dizer assim imersa em um monte de informação imersa em um monte de trabalho que eu tinha para fazer do mestrado imersa em um monte de aula que eu estava tendo de neuroeconomia de neuroliderança e ali naquele teu conteúdo que eu nem te conhecia eu te achei no Google achei esse curso no Google vi que tinha lá a parte do neurônio a parte física estrutural do cérebro eu falei é isso que eu quero e eu acho que isso realmente faz toda a diferença às vezes eu vou dar uma palestra e eu falo rapidamente porque as pessoas têm dificuldade de decorar mas assim sem entender esse conceito você não precisa decorar a norma sem entender esse conceito você vai ser um aplicador de fórmula é porque tem uma coisa importante que as pessoas acham que o cérebro ou que o sistema nervoso é alguma coisa que tem um processo que é físico e que depois tem a mente que é a psique e que essas coisas estão apartadas entre elas por quê? porque o conhecimento que a pessoa tem sobre o cérebro é tão raso que ela não consegue ver a complexidade que tem naquilo e que tipo de máquina é aquela que processa informação que as pessoas falam o cérebro é a matéria o cérebro não tem nada a ver com a matéria porque uma matéria que se comporta como o sistema nervoso se comporta absolutamente plástica que se molda o tempo todo que mexe o tempo todo que cria novas conexões o tempo todo que tipo de matéria se comporta desse jeito? só que a pessoa pensa cérebro é igual mesa que é uma estrutura não, cara é um monte de célula processadora de informação umas malucas que estão o tempo inteiro fazendo conexões novas e desfazendo conexões e que cada conexão dessa tem um significado e que isso na verdade é o que você pensa é o que você sente é o que você intui é famoso tudo você, né? então tem um vídeo que é um vídeo chamado do módulo zero do curso de inocência para todos que eu não sei se você viu que chama-se você é seu cérebro que é tipo assim nego desce daí de onde você está que não tem esse universo mágico mas a mágica está dentro de você e a mágica é tangível e a mágica está ao alcance do seu conhecimento você não precisa ficar estrapolando dizendo que é um negócio etéreo que é um negócio de outro mundo está aí só que você precisa ter calma no seu coração para você entender um treco complexo mesmo que é complexo para caramba então não vai ser uma explicação rasa de meia hora que você vai sair entendendo o que o cérebro é só que se você sentar e ouvir a história inteira você vai encostar num lugar que você não imaginava que existisse esse milagre o milagre está aí dentro de você então é muito importante que você tenha essa paciência tem uma coisa legal que eu vi eu andei stalkeando esses dias depois que a gente se conheceu porque eu queria saber das coisas que você falava o que você fazia fui lá no youtube xeretei um monte xeretei um monte de coisa sua e eu amei um negócio que rolou que você começou depois acho que é a Bárbara que faz conteúdo também Bárbara conteúdo é isso? pode ser? isso a Bárbara trabalha com a gente é e aí vocês duas batendo na tecla tipo senta a bunda e estuda velho senta a bunda e estuda porque a hora que você fizer isso você vai começar a compreender um tamanho de coisa que você não tem ideia só que as pessoas falam assim pra mim Carla mas fala aí dá aí uma aula rápida de série meu senta e me escuta que eu vou falar as próximas 24 horas que é o curso que você foi fazer lá agora só que a hora que você é levantado aqui velho você vai estar num outro lugar você não vai estar num lugar que você tava quando você chegou você vai entender uma dinâmica e falar caramba velho isso tá acontecendo dentro de mim que tipo de milagre sou eu e a hora que um líder tem esse insight na hora que uma mãe tem esse insight na hora que um casal tem esse insight ele já começa a se comportar de outra forma mas pô eu tô entendendo a sua dinâmica cara então eu vou ter que respeitar a sua dinâmica eu vou ter que entender que isso é tua emocionalidade eu vou ter que entender que o seu conjunto de intenções eu vou ter que saber como é que os seus núcleos da base estão selecionando comportamento é lindo pra burro só que você sentar e ouvir tem que sentar e ouvir e tem que fixar depois lendo tem que fixar tipo o estudo nunca acaba você nunca acaba de estudar você nunca acaba de moldar né mas se você faz isso compreendendo como é que esse como é que esse conhecimento vai se formando dentro de você e como é que você vai passando isso pras pessoas e como é que você vai gente é incrível assim entender o cérebro pra fazer a vida dar certo até nos relacionamentos te dizer assim se eu não tivesse aprendido tudo que eu comecei a aprender naquele momento certo acho que eu nem casado tava mais é possível é possível eu já tive uma empresa já fali já fiquei devendo esse ano paguei as últimas coisas e eu acho que alguém até me perguntou quando é que você acha que você começou a dar certo como empresa e eu falei foi quando comecei a entender o cérebro então assim não é a questão do cliente eu aplico o neuromarketing devendo mas não é isso é que a vida se transforma você começa a conviver melhor com quem trabalha com você com o marido com o filho começa a entender tudo começa a fluir porque você entende a biologia que tá ali a gente até tem um termo que a gente fala biopersona você conhece aquelas reações entendeu e aí você consegue conduzir a pessoa pra que ela tenha um melhor desfecho dela mesma né então eu acho que pra um líder é fundamental e isso pode sim eu falo isso não importa o tamanho do negócio não importa se você tem duas pessoas trabalhando com você se você tem duzentas o que importa é que se você conhecer melhor essas conexões você vai ajudar as pessoas a serem melhores e isso vai fazer o negócio melhor o mundo melhor você melhor enfim é de uma riqueza muito grande e tem uma outra coisa assim eu também tô aqui tô batalhando pra manter os negócios que a gente construiu que a gente tá alavancando né hoje eu tenho 20 pessoas trabalhando comigo diretamente todos os dias e a fala delas é essa tipo quanto mais a gente entende o sério quanto mais a gente consegue se relacionar todas elas fazem os cursos e estão lá junto e são super pesquisadoras eu tenho outras neurocientistas da equipe também que me ajudam a dar esse suporte pro time é todo mundo mais feliz sabe porque as relações são mais abertas são mais assertivas a comunicação é mais direta não fica aquela coisa que você disse que eu achava que você não é que você não é sabe é tudo muito bom eu entendo que o teu diálogo é outro que você pensa de outra forma eu já compreendi como é que você pode que a gente tem uma prática de análise de personalidade baseada no Enneagrama que aí é um outro expertise e aí todos eles conhecem a sua tipologia e fazem isso ensina no curso naquele curso que eu comprei agora do treinamento do Neurociência Aplicada ao Treinamento não 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 esse curso basicamente vai explicar como é que o cérebro aprende daí como é que a gente faz isso com para ensinar pessoas em diferentes estratégias então a gente vai explicar direitinho memória aprendizado depois técnicas mas o que eu acho que é muito importante é que a gente entenda que este conhecimento não é rápido não é uma aquisição rápida então a hora que o cara diz para você assim ah vem cá que você vai fazer um curso de um final de semana e você vai se tornar experto em Neurociência ou o cara tem gente que coloca o meu curso no currículo e diz que ele é especialista em Neurociência pelo Instituto Conectomos cara isso é uma heresia porque eu dou especialização mas eu dou lá na Santa Casa é um curso que tem quase quatrocentas horas o nego se mata aí o cara pega e coloca lá que ele é especialista ele não sabe da raiva metade ele não leu o primeiro capítulo do livro né então isso é uma coisa que é baita de um sabe de um desprestígio para quem estuda para quem está batalhando para quem está tentando fazer alguma coisa diferente é porque o Neuro está vendendo o Neuro está vendendo então isso é uma coisa que a gente que a gente vai enfrentar né mas eu acho que o único jeito de separar de ensinar as pessoas a separar o joio do trigo é fazer um bom trabalho entendeu não adianta a gente vai a gente vai enfrentar esse tipo de coisa até a gente discutiu né no curso na imersão a gente discutiu porque eu também tenho essa essa dúvida né porque você me falou eu prefiro neurociência aplicada ao marketing mas eu acho eu acho pretencioso da minha parte dizer que eu faço neurociência aplicada ao marketing porque eu ainda não sei se um dia vou me sentir entendeu não sei se eu vou parar o meu trabalho que hoje eu trabalho muito não sei se eu vou parar o meu trabalho para ir fazer uma especialização que me dê algum título de neurocientista então assim eu uso ainda eu uso o termo neuromarketing né porque eu preciso pelo menos dar uma pinta de que uma diferenciação de que aquilo que eu faço é diferente talvez do que uma agência que não tem o mesmo conhecimento não estudou o que eu estudei mas eu acho que para mim ainda é vamos dizer assim audacioso falar que eu faço neurociência aplicada ao marketing não me sinto assim né quando você colocou isso lá no curso eu compreendi perfeitamente seu ponto de vista e eu acho que vindo por aí você está correta a minha observação sempre é em relação a gente também não ofender o lado de lá que é dizer para o pessoal do marketing ó nego seguinte esse teu marketing que você faz não vale de nada o que vale é o meu neuromarketing entendeu isso aí também eu acho que é uma pretensão de quem está do lado de cá desprestigiando toda uma disciplina toda uma profissão que tem um trabalho riquíssimo e maravilhoso que é o marketing altamente criativo poderoso e tal fizeram isso com o marketing digital né tipo o marketing tradicional morreu e agora só que a gente digital é só a ferramenta os conceitos de marketing eles estão aí há séculos e a gente tem que prestigiá-los entendeu mesmo que a gente tenha alguma modificação eles são conceitos são pilares né então isso não vai mudar o marketing tradicional morreu gente né isso é é muito profissioso muito nesse sentido eu quero que isso fique preservado porque quando a gente fala em neurociência aplicada à educação eu não estou querendo que os professores levantem a bunda das cadeiras e falam sai daí que a gente chegou e a gente vai tomar conta do pedaço pelo contrário cara eu tenho aqui um conjunto de conhecimentos que na minha opinião podem te ajudar a alavancar a sua necessidade e resolver o seu problema ela quer essa ajuda é nesse sentido não tipo ah eu vim aqui resolver o mundo a pedagogia morreu né é muita apiração né porque a neurociência ela é uma ciência recente a gente acabou de descobrir essas coisas eu brinco que a gente estava lá olhando os neurônios tal distraído vendo as coisinhas tudo encantado a hora que a gente olhou o mundo já estava pronto estabelecido com as suas regras feitas e a gente puxa pessoal a gente descobriu umas coisas aqui que eu acho que vai mudar alguma coisa pra vocês mas ninguém mais quis ouvir né tipo não já está resolvido a psicologia já se resolveu o marketing já se resolveu a pedagogia já se resolveu não mas espera aí a gente sabe um negocinho novo né e é nesse sentido que a gente está aqui na virada do século XXI tentando dizer que a gente viu coisas né trago verdades né tipo trago insights pelo menos não precisa ser exatamente verdade mas formas de pensar e isso a gente traz mesmo porque foram 30 anos maravilhosos eu me sinto assim uma sortuda de ter vivido isso na carne todos os dias né toda essa evolução da neurociência é a minha vida eu nasci no mesmo ano que a sociedade de neurociência foi fundada e aí eu com 18 anos já estava dentro do laboratório então eu tive muita oportunidade de ver isso crescer na minha frente foi incrível mesmo e poder levar isso pra outras áreas né vou te contar uma coisa muito engraçada eu fiz odonca e eu fiz endodontia endodontia o que é endodontia é o cara que trata canal tipo assim fiz o tonto já errei porque não tem muito a ver comigo né já foi atrás do nervo né foi atrás do nervo e aí sabe o que eu pensava eu pensava o seguinte a coisa que eu mais tinha prazer era pegar aquela lima e estirpar aquele nervo de dentro do canal e eu pensava assim gente só que vai até ela no cérebro e eu já ficava naquela época e assim quando eu penso que figura quando eu penso hoje olhando pra trás eu penso assim o que que eu fui fazendo endodontia porque se eu fiz uma odontologia que não tem nada a ver comigo eu sou totalmente criativa eu poderia ter feito meio coisa publicidade meio coisa né por que que eu fiz odontologia aí por que que eu fiz endodontia tu pega a pessoa com dor chega com a cara desse tamanho cheia de pulso o que que eu fui querer aquilo entendeu hoje eu acho que tem alguma ligação sabe coisa minha curiosidade do cérebro mas eu pensava isso eu chegava assim o paciente ia embora eu guardava ali mas com aquele pedaço de nervo assim eu tava olhando aqui e você fez farmácia? você chegou a completar a farmácia? não eu não terminei farmácia foi o erro né porque se eu tivesse feito farmácia eu acho que eu tinha feito coisas mais legais assim hoje olhando pra trás mas na época eu não eu ou eu terminava uma terminava outra chegou uma hora que eu não consegui né porque a farmácia bem nessa época nessa época que você tava fazendo foi o boom da neuropsicofarmacologia né você teria se divertido com a neuropsicofarmacologia teria não hoje se eu fosse formada em farmácia eu passei todas aquelas químicas eu fiz mais da metade do curso acho que eu fiz uns 70% do curso todas aquelas químicas horríveis e aí eu tava lá na farmácia quando eu fiz farmácia na Odonto eu já tinha feito farmácia na farmácia né então foi ridículo assim foi muito fácil né a Odonto é muito fácil perto do que é a da farmácia mas sempre vem a área biológica então hoje assim trabalhar com isso estudar neurociência e poder aplicar dentro de um negócio fazer essas conexões da biologia com o marketing é uma coisa muito fascinante pra mim muito incrível eu até digo Carla que eu trabalho tanto porque às vezes a minha família me come minha mãe que trabalha tanto que trabalha tanto que amanhã eu tô fazendo uma poupança porque eu vou pegar um dinheiro e eu vou me internar dentro de uma universidade eu não vou falar com mais ninguém eu vou ficar estudando até morrer bom demais né bom demais bom demais eu tive uma oportunidade grande que foi como professora universitária passar pelo menos 15 anos da minha vida então de 1994 que eu comecei a dar aula na Santa Casa até 2008, 2009 e eu fiquei preparando aula internada e fazendo pesquisa dentro da faculdade de medicina da Santa Casa e é realmente incrível você poder ganhar dinheiro estudando acho que a carreira de cientista as pessoas não entendem muito bem o que a gente faz lá mas a gente estuda, 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 estuda e pra quem gosta de estudar você ainda ser pago pra isso é fantástico hoje a coisa que eu mais sinto falta é esse tempo de estudar porque eu estudo muito menos hoje do que eu estudava naquela época naquela época eu gastava 4, 5 horas do dia lendo hoje se eu conseguir passar uma hora uma hora e meia eu já tô no lucro total porque agora tem empresa tem gente tem aula eu dou muito mais aula hoje do que eu dava na universidade e tô muito mais na pista do que eu tava naquela época eu tô muito mais estratégica sinto falta de estudar porque eu fui redatora durante muito tempo então eu tinha que estudar o conteúdo sabe que a gente trabalha com médicos a maioria dos médicos na área da longevidade então a gente trabalha muito com hormonologia inclusive tem um cliente nosso que dá a gente foi fazer o curso dele de hormonologia fisiologia hormonal e eu sinto falta disso também porque hoje eu não tô mais estudando tanto as meninas estudam mas eu sinto falta inclusive eu acho que eu tô no marketing digital porque aqui tem que estudar muito né? fez uma escolha né? porque essa coisa de produzir conteúdo na verdade é tá estudando o tempo todo pra descolar desse conteúdo aquilo que é realmente interessante inovador e obviamente detectar o quanto que aquilo é de verdade né? o quanto que você pode efetivamente distribuir aquele conhecimento pra ter qualidade do cara voltar no teu conteúdo que conteúdo é um baita de produto né? que as pessoas consomem feito loucas né? porque é isso que a rede social fez isso né? ela realmente gerou ali no conteúdo o maior consumo que a gente tem hoje na rede social a gente fica caçando o conteúdo obviamente que tem gente que gosta de foto tem gente que gosta de frase tem gente que gosta de sessão tem gente que gosta só de ver figurinha né? mas tudo isso é conteúdo de forma bem ampla né? pra mim compreender como é que essa evolução da neurociência aconteceu e quem somos nós na entrada do século XXI foi brilhante foi dinâmico porque é o que nos permite ser sustentáveis agora pensa um pouco a única coisa que vai nos dar ferramenta pra que a gente transforme o mundo é a gente compreender como é que as pessoas se comportam e por que elas se comportam daquela forma então o curso da minha pós-graduação na Santa Casa a gente batizou ele com um nome muito exótico vamos dizer assim que ele chama-se neurociência e o futuro sustentável de pessoas e organizações porque o que eu quero defender é que no século XXI a gente precisa ser sustentável inclusive nas relações humanas eu tenho que estar aqui me relacionando com você e eu tenho que estar acrescentando eu não posso estar eu tenho que reciclar a tua energia eu tenho que reciclar a tua ideias e vice-versa você tem que fazer o mesmo comigo no exato momento que eu estiver te sugando que eu estiver te estirpando que eu estiver tirando de você algum valor isso não é sustentável sem te devolver nada isso não é sustentável para a nossa sociedade então pensar em participar de uma organização ser um líder dar treinamento desenvolver pessoas ser qualquer um médico ser qualquer função que você vai ter hoje na sociedade você precisa pensar o que eu estou dando de energia de que forma eu estou multiplicando essa energia porque a nossa energia está baixa as pessoas estão com a energia baixa então como é que eu contribuo a gente está aqui nessa live se a gente estiver podendo disseminar energia para as pessoas eu estou alimentando você você está me alimentando e a gente está alimentando 83 pessoas que estão ao vivo agora com a gente nós estamos sendo sustentáveis agora com gasto de energia mínimo a gente não está retirando quase nada de riqueza do planeta e estamos acrescentando muita riqueza isso para mim é o grande papel que a gente tem hoje ser sustentável então qualquer atitude que eu tenho eu estou sendo sustentável eu estou acrescentando mais do que eu estou tirando é isso que importa nesse momento não é exatamente reciclar plástico reciclar plástico é importantíssimo o ideal seria não consumir plástico reciclar combustível maravilhoso agora reciclar a energia das pessoas reciclar a emocionalidade dá força você recebe tristeza e devolve fortaleza você está aí você está sendo transformador de fato é o melhor mecanismo de transdução de energia que a gente pode ter queria te perguntar sobre aquilo que a gente falou porque eu te falei que eu li o livro é do eu li o livro conectado pelas ideias massa nossa tu leu esse livro? não mas eu vi seu comentário e estou querendo ler sair do chão assim né e é um livro tão pequeno eu gosto disso sabe o cara é sucinto o cara consegue entendeu no livro pequeno gente como é que às vezes eu pego eu sou meio preconceituosa pego um livro muito pequeno e penso isso aqui não vai mas não o livro do cara é muito sucinto e cada página ele vai conduzindo e ele faz ele fala que a internet é um cérebro que ela é na verdade a projeção do nosso cérebro então que o computador seria o neurônio e a rede toda ela estaria ainda em formação e ele faz uma comparação com o desenvolvimento do nosso cérebro as dobras lá que tu explica no curso gente achei uma loucura mas eu gosto de coisa louca né e eu achei incrível só que na verdade o que eu queria te perguntar é sobre essa transformação rápida eu acho que essa transformação está sendo mais rápida do que nunca das coisas mudando o nosso cérebro ou a internet o mundo digital as possibilidades que a gente tem hoje de conexões como é que tu vê isso na transformação realmente biológica do cérebro eu acho assim em termos de transformação biológica número de neurônios conectividade acho que o impacto é pequeno eu acho que o grande impacto que as pessoas não se dão conta e que é pra mim o mais dramático é que a gente está mudando nossa percepção de tempo nós estamos acelerando a percepção de tempo isso é muito importante porque o tempo ele é construído por nós certo se você for pegar uns animais mais simplão lá pegar uns interquebrados uns répteis e tal eles não tem muito essa noção de que o tempo está passando quando os mamíferos desenvolvem o sistema emocional eles começam a ter noção sobre o passado então aí eles tem essa dimensão passado e presente e nós temos a dimensão do futuro também então a gente consegue construir esse roteiro e esse roteiro na verdade é a base da nossa consciência a gente tem consciência porque a gente tem esse roteiro quando a gente acelera esse roteiro acelera a passagem do tempo porque a quantidade de informações que a gente está recebendo é muito grande para o sistema nervoso isso é semelhante ao que acontece quando o sistema simpático é disparado quando você tem um incremento de adrenalina de noradrenalina justamente porque há o aumento do fluxo sanguíneo cerebral você tem uma aceleração do funcionamento cerebral então para a gente a gente interpreta esse fluxo como um fluxo ligado ao perigo ligado àquilo que é uma demanda que a gente não dá conta isso impacta na nossa emocionalidade então eu acho que o que a gente precisa fazer agora é compreender que esse acréscimo de velocidade não necessariamente implica em você responder mais rápido ao mundo você pode receber as informações nessa velocidade alucinada mas você tem que aprender a reciclar isso aqui e devolver num determinado ritmo para o mundo que tire você dessa velocidade acelerada porque se você fica aqui você alimenta a ansiedade e numa segunda medida você constrói seu posto de depressão porque você não vai dar conta você vai ficar com a sensação de que você está o tempo inteiro inadequado que você o tempo inteiro não está entregando e você acaba desistindo aí o mundo fica bem separado em winners que aqui você pode chamar também de malucos psicopatas e losers que são as pessoas que não vão dar conta que vão ter dificuldade de acompanhar esse ritmo então para a gente efetivamente ter gente equilibrada nós vamos precisar receber o mundo como ele está vindo mas metabolizá-lo de outra forma e devolver num ritmo menos acelerado porque senão a gente não vai dar conta e aí isso sim pode impactar negativamente no nosso modelo de funcionamento mental você acha que isso tem a ver com a velocidade de informação que a gente que a gente recebe basicamente é isso pela quantidade não é velocidade é a quantidade então como passam muitos mais fatos dentro de um mesmo minuto o mesmo minuto agora cabe muito mais coisa a gente tem acesso a esses fatos uma vez a gente não sabia do que estava acontecendo do outro lado do mundo e hoje você sabe em tempo real de tudo e ao mesmo tempo ao mesmo tempo então está chegando o WhatsApp está chegando alguém que entra na sua sala você está vendo um vídeo e fora que pela quantidade você se sente na obrigação de dar conta então você fala eu preciso saber de tudo que está acontecendo que é a síndrome Fear of Missing Out quer dizer eu preciso estar por dentro porque senão eu não vou ter visto o vídeo eu não vou ter visto a série eu não vou ter feito aquilo e justo eu coitado de mim não vou saber do que está acontecendo quando na verdade você precisa estar focado naquilo que é bem pareto aqui sabe você tem que fazer os 20% da informação que vão aumentar em 80% sua performance é isso que você tem a noção entendeu porque se você quiser dar conta de tudo você está frito e aí como você consome muita coisa porque você acompanha todo mundo seja esse todo mundo pessoas de qualidade ou pessoas de baixa qualidade você não consegue ter discernimento para efetivamente escolher quem você vai seguir quem você vai acompanhar você fica com o guarda-chuva aberto para tudo quanto é lado tentando ser esponja do mundo e isso é pirante para o cérebro o cérebro não tem essa capacidade ele não evoluiu para isso então aí sim a gente tem um problema porque não tem estrutura neuronal capaz de fazer isso acontecer você vai acabar sobrecarregando o sistema e essa sobrecarga acaba tendo impacto emocional não tem como não ter e isso é muito importante você ter essa qualidade de leitura de mundo para você saber pô, agora vale a pena eu ficar aqui com a Regina duas horas se for o caso porque aqui tem qualidade de interação tem um público que está interagindo de forma com 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 emocionalidade de valência positiva ninguém está aqui pichando a gente criticando descendo a boca estou só vendo coisas legais comentários interessantes até pode criticar não é esse o ponto mas faz uma crítica com o contexto me conta qual é a crítica que eu vou adorar debater eu não imagino como você me tira peso das costas todo o curso a imersão contigo você foi falando coisa e eu fui me tirando os saquinhos nos meus ombros isso aqui não é meu? isso aqui não é meu? que bom entendeu? porque assim eu estou num momento que eu sou até um pouco antissocial porque parece que eu só quero ir realmente naquilo que me importa entendeu? eu só quero falar com pessoas que realmente a gente vai ter essa relação sustentável e às vezes eu gosto de você ter uma relação sustentável de aquilo te interessar muito de aquilo você sentir que você está acrescentando e a outra pessoa está acrescentando vale para tudo vale para o meio digital vale para aquilo que você está fazendo vale para um livro vamos falar de um livro vamos falar de novela você senta ali às vezes para assistir uma novela isso não te acrescenta nada mas você não faz nada para não estar ali e você vai naquele fluxo e às vezes você vai num lugar que tem um monte de gente que não tem nada a ver com você você senta no boteco para botar uma conversa e daí você tem até momentos de despersonalização meu Deus o que eu estou fazendo aqui entendeu? mas aí você olha não, essa pessoa é tão minha amiga foi minha amiga desde a infância isso não significa nada tipo morreu um pouquinho essa amizade não, você continua amando a pessoa se distanciar e daí qual é o tempo que você tem para você não estar aplicando a sua lei de pareto preciso estar trocando preciso estar em um relacionamento que pode durar 3 minutos mas ele tem que ser sustentável ou seja, eu tenho que falar com aquela pessoa eu tenho que fazer esse curso e realmente eu sair daqui transformado eu tenho que ler esse livro eu tenho que ver esse filme que é isso que importa a gente nunca vai conseguir absorver todas as coisas o que a gente precisa é se entender a ponto de saber o que realmente que vai acrescentar e que vai transformar a gente e aí se a gente aprende isso que eu acho na minha visão também é a gente aprende isso entendendo o nosso cérebro a gente sai desse limbo que é aquela sensação de que eu tenho que estar em todas né tem que estar em todas é saber que todas as pessoas falam sobre tudo e tal o pessoal está querendo saber entender o tema do que a gente está falando para que chegou agora nós estamos duas loucas que resolveram bater papo na internet não sei se você percebeu esse negócio então dá só uma luz aí que eu vou vou falar então olha nós estamos falando de neurociência e neurociência aplicada às empresas mas como uma empresa é formada por pessoas então nós estamos falando do poder do conhecimento do cérebro na qualidade de vida das pessoas porque a partir do momento que a gente entende isso a gente cria empresas melhores e mais legais a gente cria empresas mais lucrativas isso eu posso garantir para vocês que como eu publiquei hoje ontem acho que está escrito lá no livro não existe gente empresa hoje dessas big ones que a gente conhece como facebook como amazon como yahoo sei lá a cara não sabe falar mas que eu que já não está atenta para esse conhecimento novo que a neurociência trouxe sobre a luz de como funcionamos de fato não existe empresa que esteja um passo a frente no mercado e que já não esteja usando inclusive o cara fala o autor que eu não decorei o nome dele ele fala que não existe nenhuma empresa que não tenha na sua staff um cientista do cérebro ele chama cientista do cérebro achei legal também essa forma de chamar então é isso que a gente está discutindo aqui como é que o conhecimento do cérebro pode impactar vidas eu hoje dou consultoria para várias farmas então entre os meus clientes está AstraZeneca Novartis Axê Abbott eu dou consultoria para Itaú Bradesco Santander em treinamento e desenvolvimento de pessoas para gerar uma customer experience e uma employee experience de valor dou consultoria para Ambev num programa de employee experience fortíssimo quem mais inclusive o Instituto tem um curso online que é esse que eu acabei de comprar que é o para treinamento na verdade ele é uma parte disso que tu faz dentro das empresas né então na verdade a gente tem cinco iniciativas empresariais um pouco exagerada a pessoa mas o Instituto Conectomos é a empresa que tem os cursos e ela tem efetivamente tanto a abordagem lá onde você foi no nosso espaço em São Paulo como a gente vai para as organizações e aí são os cursos em company a Illumina é diferente a Illumina é uma consultoria para resolver problema então a pessoa me procura assim Carla eu vou ter uma gestão de mudança vai ter uma fusão eu preciso entender como é que eu retenho esses talentos eu preciso fazer isso aqui no programa de liderança e aí eu vou para cima com a consultoria e é uma abordagem um pouquinho diferente que não é uma coisa formatada eu vou para construir com o cliente a demanda que ele precisa o Instituto Conectomos não ele tem os cursos fechadinhos e ele vende o pacotinho do curso em company e aí tem a consultoria educacional e tal que é uma outra parada a editora que é o braço do Instituto para produzir os livros e a Design Myself que é a nossa paixão a nossa brincadeira que é essa camiseta que a Rosane está usando é da Design Myself que aí tem as canecas tem as camisetas é uma brincadeira para levar a neurociência porque para mim assim o que eu pensei foi enquanto eu não consegui fazer todo mundo entender a importância da neurociência não terminou o meu papel por aqui então hoje eu levo lá na escola o programa para ensinar a neurociência para as crianças em anos escolares eu quero que uma criança um jovem quando ele terminar o terceiro do médio ele saia de lá sabendo mais neurociência do que eu sabia quando eu treinei a faculdade você acha que isso é uma realidade? isso vai acontecer a gente vai isso vai acontecer a gente vai isso é um sonho vai acontecer porque isso é a salvação para que as pessoas possam educar melhor seus filhos hoje eu já fiz isso quando eu fui discutir por exemplo o uso de drogas em escola eu fiz isso bastante aqui em escolas em São Paulo não tinha aquele papo de escola de droga é ruim droga faz mal droga é feio feio bate na droga feio droga ruim não era isso Paulo aí lá fala assim cara você tem um cérebro esse cérebro ele pode ser comandado a funcionalidade dele por uma substância química algumas dessas substâncias químicas estão nessa categoria aqui que mudam a sua consciência você quer usar uma substância que muda a sua consciência para quê? porque você precisa primeiro responder essa pergunta e aí vai embora então quando você consegue levar o indivíduo a pensar na dinâmica dele no mundo aí eu estou falando de N coisas porque a gente fala hoje de habilidades socioemocionais precisa desenvolver tanto na criança quanto lá na empresa uma das coisas que mais me pedem é a chamada soft skills que eu acho muito bonito que de soft elas não tem nada na minha cabana diz que hard skills são as técnicas né pra mim a técnica era fácil soft quer dizer que resiliência comunicação empatia altruísmo é soft é muito falta de conhecimento de causa porque não tem nada de soft em nada disso mas essa é a maior demanda que eu tenho nas escolas e nas empresas desenvolver as chamadas competências socioemocionais o melhor mecanismo pra você fazer isso é esse nosso funcionamento cerebral você mata vários com uma cajadada só são vários coelhos com uma cajadada só porque você vai resolvendo vários problemas sociais que é o papel que a filosofia tinha no passado que a sociologia tinha no passado e que hoje a neurociência pode dar conta até pela tangibilidade que ela tem não é por nada eu adoro filosofia sociologia psicologia amo ler sobre essas coisas sou literata gosto de sentar e ler sobre tudo mas as pessoas não gostam mais então eu preciso entregar um negócio que é tangível que a pessoa entenda o mecanismo as pessoas ficam cada vez mais mecanísmicas cara e eles entendem Carla porque assim eu tenho um filho de 13 né e tudo que eu fui aprendendo eu fui dividindo com ele e ele é muito crânio ele gosta muito de ler ele é bem estudioso e aí ele foi aprendendo e realmente a relação que ele tem com o álcool ou a relação que ele tiver não tem ele vai no lugar e vê mãe as gurias bebendo sabe tipo assim ele não não é que ele está julgando mas ele já sabe que aquilo ali no cérebro tem um efeito entendeu e que ele pode escolher se ele quer o efeito ou não então acho que esse é o grande negócio ele lê ele é esquentista então ele convive com quem usa maconha então ele sabe o que é maconha não foi porque eu fui lá e disse não só disponibilizei ó lê meu filho lê a pesquisa lê o que o cara tal disse lê o que o cara tal disse e faz a tua escolha porque a vida é tua não é minha entendeu e eu não vou estar contigo em todos os momentos então assim eu acho que a gente delegar a vida deles pra eles e dar a informação pra eles fazerem a escolha é a chave né informação né precisa do dado precisa do conhecimento a gente não pode permitir que as pessoas fiquem nessa superficialidade que as pessoas tratem o conhecimento dessa forma que a gente está vendo hoje né discutindo com a ciência tipo assim a ciência está errada o que está certo é a terra é plana né tipo ciência errada é engraçado né que a ciência se presta pra discutir desvendar comprovar através de hipóteses os mistérios eu vi uma ótima que tem uma terra plana assim que é um prato e o sol em cima né aí as pessoas assim dia, 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 dia dia, dia, dia porque se a terra não é redonda não dá pra ser noite nunca né sim mas as pessoas é muito chocante sobre a questão do darwinismo e a questão da teoria da evolução as pessoas falam assim gente, mas isso é só uma teoria aí olha eu não queria falar nada não mas já está meio assim meio andado esse negócio é, essa teoria da gravidade também é só a teoria a gente não vê a gravidade mas assim né eu acho que a gente vai conseguir levar a neurociência pra sociedade levar num pacote que é um pacote porque veja não tem por que não pra você explicar como é que o cérebro funciona você vai tratar biologia você vai tratar química você vai tratar sobre física você vai tratar sobre cultura você vai tratar sobre sociologia geografia desenvolvimento de povos história a neurociência ela permeia tudo isso então passa a ser uma baita de uma disciplina trans né transdisciplinar um conhecimento transdisciplinar que me faz estudar um monte de coisas então eu tenho defendido isso muito fortemente a gente está escrevendo agora um livro didático pra todos os anos aprenderem o que cabe pra cada um deles em neurociência e isso é um trabalho que eu estou me dedicando muito a fazer e levar a neurociência pras empresas quer dizer a hora que a neurociência for pra todos mesmo e aí a BMS tá nesse canal também porque eu quero vender camiseta eu quero que você saia com essa camiseta e as pessoas te perguntam o que é dopamina pronto nem é meu dia entendeu se alguém te perguntar o que é dopamina você vai falar pô é o meu transmissor aí você sabe só um pedaço só que aí como as pessoas vão te perguntar você vai estudar pra saber tudo daqui a pouco você vai estar falando de dopamina feito uma louca por aí você não você já sabe mas imagina uma pessoa qualquer compra ela usa a camiseta aí alguém fala o que é isso aí pra ela poder responder direito ela vai estudar aí o outro vai achar interessante porque tem a ver com o comportamento dele aí ele vai e entra no site vê o acetilcolina o que é acetilcolina e tal e aí vamos embora e a gente com isso vai distribuindo conhecimento pras pessoas terem mais acesso a si mesmas porque o louco é que tudo isso é um caminho pra dentro de si mesmo cara é isso que eu ia dizer quando a gente quando a gente começa a estudar o cérebro a coisa mais fantástica é que a gente começa a ver a coisa acontecendo na gente e aí tu não precisa assim não é um estudo que tu precisa ó gravar aquilo não porque tu aprende uma coisa tu aprende então o papel das emoções então tu começa a entender que realmente as tuas decisões são emocionais então tu começa a te permitir não fica naquela coisa de vou brigar com as minhas emoções não simplesmente eu vou deixar elas falarem e vou as escolher mas elas existem eu nunca vou conseguir brigar com elas eu nunca vou conseguir calar né calar calar exatamente porque acho que as pessoas estão querendo calar as emoções dizer pô eu vou ter controle emocional ser inteligente do ponto de vista emocional é não deixar as emoções tomarem o seu espaço só que veja você basicamente se comporta por causa delas então a hora que você arranca as suas emoções você fica aquele indivíduo esvaziado de energia e é isso que você precisa entender repara quem é muito controladinho controladinho ele não tem energia ele não consegue se empolgar com porra nenhuma que só tem esse termo não tem outro então o que eu quero eu quero é tua emoção mas eu quero a tua emoção te deixando como vibrante te deixando né é vitaminado pra você conseguir fazer o que você deseja que você esteja com a intenção alinhada a exatamente aquilo que você precisa e a tua emoção é tua força a hora que você não compreende a tua emoção como força quando você vê a emoção como fraqueza você está inteiro fraco você está inteiro esvaziado ver a emoção como fraqueza é esse o ponto a gente tem que usar a emoção como uma força né porque ela é a grande força ela é a grande força com certeza lesões na região emocional na região que faz as conexões emocionais deixa a pessoa sem conseguir tomar decisões sem conseguir resultado no seu comportamento se a gente tem comportamento que dá resultado isso é devido às emoções não é devido à razão né de jeito nenhum a razão só explica a gente está feito uma louca atrás tentando explicar poxa o que está acontecendo agora o que está acontecendo agora o que será que fizemos assim por que será que compramos isso por que será que exatamente exatamente por que estamos aqui como a gente veio parar aqui exatamente vamos responder algumas perguntas aí vamos quem está falando acabou de pintar uma professora aqui falando que quer levar a neuro para as escolas é isso quando começar a pintar o projeto por aí vocês abraçam a porra toda e falam me dá aqui que a gente quer tudo isso porque a gente precisa desse suporte né em cada um dos lugares as pessoas precisam dizer é isso que eu quero eu quero aprender sobre isso eu quero desenvolver isso e olha alguém falou aqui para fixar o tema eu nem sei como é que faz isso criatura tá depois eu vou aprender eu acho que é na descrição da live não é deve ser nunca fiz ainda que aprender o negócio né veja só eu quero essa camiseta agora Carla faz o jabá aí que ela quer a camiseta agora o site é a coisa mais fofa e assim ó a pessoa sabe que eu sou consumista né você se comportou muito bem você saiu com uma sacolinha só não foram três não tinha nem sacola para botar o negócio a pessoa comprou tanto que ninguém tinha expectativa de um consumo desse e não comprei mais que não tinha acabou com o estoque tá então assim ó o site já comprei pelo site depois eu cheguei aqui só para que no site tem ó o site Carla qual é que é para quem tem camiseta que é bem legal tem as canecas ó love neurosize neurosize lover tem várias coisas bem legais e tem uma coisa que eu amo que é as joias gente as joias para quem gosta da química não incrível as fórmulas químicas dos neurotransmissores é incrível eu vou ter todos porque eu vou acordar de novo ah eu já estou dopamina ah eu já estou muito nervosa tipo óculos o mais legal assim é tipo essa sua piração com óculos mas você sabe que tem um negócio muito legal que assim nunca que eu pensei que a pessoa ia pôr a serotonina para liberar a serotonina eu não sou loco né mas uma coisa muito legal é você pensar assim pô o que eu preciso hoje dependendo do meu dia o que eu vou ter que liberar eu vou ter que liberar muita serotonina eu vou ter que liberar dopamina porque eu conheço a pegada então o que eu e eu comecei a fazer isso eu botava a mão você reforça né é eu botava a mão e falava caraca hoje é dopamina vamos que vamos e tal entendeu e isso funcionava bem como uma âncora então eu vou até vou até te falar de uma ideia que a gente tem que a gente não colocou em prática ainda mas acho que está na hora de fazer que é uma caixinha do colecionador entendeu ah olha só eu adorei aí essa caixinha é para você colocar a bijuteria no lugar certo entendeu aí você escolhe você faz a sua coleção a gente vai ativar isso em sua homenagem pode deixar ai amém eu vou querer essa caixa toda mas é porque é isso mesmo porque é essa loucurinha assim de você usar aquilo como uma âncora mesmo mas eu acho que meus óculos são isso meus óculos são isso sabe eu fico assim ai gente quem eu sou hoje entendeu e aí eu venho tipo assim eu vou gravar um vídeo eu venho assim trabalhar com a ilusão onde que eu estou com a máscara né tá tipo praticamente uma neurovingadora isso hoje eu estou o que ai eu já estou assim mas eu acho que a gente tem muitas coisas que a gente usa assim que fazem a nossa personalidade fazem a gente acreditar que a gente está com aquela personalidade né na verdade as coisas externas elas só tem esse esse intuito claro que é uma liberdade muito grande de tu dizer assim ai eu não preciso de nada eu sou quem eu quiser o tempo todo mas essas brincadeirinhas elas elas ajudam eu sou eu sou recheada de símbolos a minha minha sala outro dia eu fiz uma live sobre meus símbolos as pessoas piraram porque assim vai desde a Mulher Maravilha a Frida Kahlo a Temes Diana São Francisco Nossa Senhora Aparecida a confusão a minha sala mas é porque todos aqueles símbolos na verdade são as minhas emoções que estão ali representados hoje eu me apoio tipo o que eu preciso qual é a força que eu preciso qual é a energia que eu preciso né é isso nesse sentido o povo gostou do Neuro Vingador eu ia fazer te falei que eu ia fazer um personagem é Neuro Vingador ai te ajudo adoro pra pegar bem essas loucurinhas essas besteiras que o povo fala de Neuro Ciência e fazer uns vídeos assim mostra o cara falando a merda e você critica e desce a boca mas tinha que ter máscara pra fazer isso é pra fazer de conta que tá disfarçada exatamente tem um canal tem um canal ali no Youtube que chama Youtube Tretas Tretas um negócio assim que é um gato que fala e ninguém sabe até hoje o canal tem zilhões de inscritos e ele só fica falando do mundinho da internet Tretaninos é o nome e é um gato que fala parece que ninguém sabe quem é o dono desse gato vou mandar bom o pessoal tá querendo saber o site tô querendo ver uns negocinhos lá só pra passear lá chama-se Design Myself aqui tem até vou aproveitar que tem um ah só sai o contrário aí né é mas dá pra ver Design Myself www.designmyself.com.br Design Myself é assim eu que me faço entendeu eu que me desenho eu que me desenho eu que eu sou o que eu sou eu sou eu né é essa afirmativa de fazer as coisas do meu jeito ó Carla vamos falar aqui tem uma pessoa perguntando pra indicar um livro hoje se tu fosse dizer pra uma pessoa tipo assim ela não sabe nada de neurociência é um vamos expor assim um líder tem uma pequena empresa e adorou o nosso papo e quer aprender mais indica um livro tem que indicar o meu tem que indicar o meu o meu não tem tá o livro da Carla tem que fazer esse jabá porque quando você fala que a pessoa não sabe nada esse é um livro que eu fiz o caminho todo eu peguei na mão da pessoa e fiz isso aqui tudo andar fala olha isso é a história é essa o sistema é esse ele funciona desse jeito e depois que você lê esse livro você não tem mais dúvidas sobre o que a neurociência é daí você já pode partir pra aplicação né porque a boa parte então ele serve pra prof serve pra prof pra empresário serve pra qualquer um pra qualquer pessoa que tenha que se iniciar em neurociência né maravilha então é uma viagem pelo cérebro a via rápida pra entender a neurociência da editora Conectons que é nossa também tá site lá editoraconectons.com.br mas eu acho que pra não ficar fazendo só né parecendo self-promotion só eu acho que vale muito a pena pra quem tá começando também estudos de neurociência que quer começar essa história você pegar o livro também do Roberto Lente porque ele é mais acadêmico ele é mais denso mas ele pra quem também pretende se aprofundar é um livro bom que chama-se 100 bilhões de neurônios né que é um livro que é mais tensão é um livro técnico acadêmico mas que tem o mesmo propósito do meu então pra eu não fazer só uma indicação própria eu posso falar do professor Roberto Lente que é também super meu amigo meu colega um cara que tem muito conhecimento que é muito respeitado fora isso a gente tem livros que ou são superficiais e que não falam nada ou são muito profundos esse meio de caminho aí é mais raro as pessoas conseguirem militar né é mais raro mesmo é eu vou te dizer que eu gosto muito do Antônio Damasio tá foi ele que quando eu tive acesso assim a obra do Antônio Damasio a coisa se clarificou também pra mim sabe eu acho que eu dei o Antônio Damasio você tem quatro livros que aí você vai também acompanhando a carreira dele né e lá pra frente quando você chega e o homem criou o cérebro aí você tá falando de um nível de abstração muito pesado então o erro de Descartes é ok é o erro de Descartes eu acho é o livro assim que quem não leu dá mais ainda é ok agora você ir pra Espinosa Mistério da Consciência depois o cérebro criou o homem você já tem que estar muito robusto né muito robusto o livro de comportamento quem perguntou foi a Ana Rison lá de de Porto Alegre né de Caxias é de Caxias verdade as gringas as gringas o livro legal de comportamento é também do Roberto Lente Neurociência da Mente e do Comportamento aí ele é uma abordagem bem comportamental mesmo que vai em cima dessa coisa que ela quer discutir que é cognitivo comportamental mas também provavelmente ela já leu o meu livro né que ela saiu com ele debaixo do braço então ele já tá todo marcado vou te dizer assim eu não li ele tava lendo outros dois livros falei vou terminar esses aqui pra ficar só com o da Carla mas ele já tá todo marcado porque ele tem muita coisa do teu curso que tá que tá ali escancarado e que eu quero começar por esses pontos aí depois eu vou ler o livro eu não leio eu estudo né ele é um livro que foi derivado do curso né então eu montei o curso dei esse curso sei lá o imersão em neurociência eu já devo ter dado umas cem vezes numa boa eu já dei umas cem turmas de imersão em neurociência porque faz dez anos que eu tô dando e os primeiros anos eu dava um por mês agora que eu tô mais vagabunda que eu tô dando só três quatro por ano eu fiz o imersão em neurociência mas agora eu vou te perguntar uma coisa até porque tem uma pessoa perguntando aqui ó como é o curso da Carla eu fiz o imersão em neurociência não tô falando pra galera óbvio a Carla sabe que eu fiz mas eu queria eu acho por minha trajetória como aluna que é melhor a pessoa fazer o neurociência para todos antes de fazer a imersão necessário necessário tanto que quando a pessoa liga lá pra comprar o imersão as pessoas acham que a gente tá querendo fazer bem da casada mas a gente fala cara você não quer comprar o neurociência para todos você já vem com o neurociência para todos feito porque você vai aproveitar mais e aproveita mais mesmo eu vi gente lá no curso boiando é entendeu e daí fica pesado né quando você não então o neurociência para todos que é online galera dá pra fazer em casa dá pra parar respirar coisa que na imersão não dá né imersão é uma pancadaria e as pessoas falam mas como é que é o curso você tem umas dinâmicas e tal porra aí é 24 horas eu na sua cabeça falando feito maluca então prepare mas assim Carla não consegui piscar tá eu disse assim ok não bocejei no teu curso isso que era de manhã cedo que de manhã cedo eu sou um pouco lesada né mas não bocejei achei incrível assim saí assim bom te falei né deixei um monte de pedra lá dentro do do conectores que eu tava deixei lá então mas eu acho legal gente assim ó o neurociência pra todos pra quem tá começando até se quiser ler o livro da Carla mas dá pra fazer online dá pra fazer em casa e cara é assim ó é delicioso é delicioso é neurociência que você falou do candle e aí eu fui atrás das coisas dele daí eu fiquei apaixonada e nossa é maravilhoso é transformador tá eu posso dizer com tranquilidade que ele é resultado de 20 anos de experiência didática eu fiz 20 anos nesse curso pros alunos de medicina que chegavam lá cruz e que precisavam sair de lá sabendo neurociência depois de 3 meses e aquilo é resultado dessa síntese e eu fiz ele todo muito bem produzido no sentido de cada texto foi pensado então não é eu dando aula você viu lá são textos é como se fosse um documentário pra fazer uma entrega realmente pontual pra que você saia assim tenha um rendimento muito bom em relação ao tempo que você vai dedicar e aí você fica pronto pra fazer uma imersão porque aí você fica parrudo pra discutir neurociência comigo 24 horas porque aí você faz a pergunta em cima daquilo que você ficou com dúvida você consegue esclarecer o ponto que você queria aprofundar e aí fica bem bem legal mas as pessoas façam que quando liga lá e a gente oferece neurociência pra todos antes de imersão que a gente tá querendo faturar mas no fundo é isso é porque a gente sabe da qualidade desse trabalho tem uma a Luciana que tá comentando aí várias coisas e tal ela é ela me conhece sei lá ela deve ter feito imersão há 12, 13 anos atrás porque é desde esse tempo que eu tô trabalhando com essa formação de neurociência pras pessoas e o que eu vejo é que as pessoas não param mais de estudar neurociência depois que elas começam não é um caminho sem volta que ali é um caminho que é um caminho sem volta gente assim se acha que vai começar vai estudar vai dar uma estudadinha esquece nem começa porque assim o negócio que tu vai ela escreveu em 2007 ela fez o imersão pela primeira vez comigo é pior do que eu pensava assim tem gente qual é o site do curso neurociência pra todos é institutoconectomos.com olha Rafaela quem é Rafaela Pedroso de Marketing Digital tá dando uma força incrível pra nós aí show de bola hein Rafaela tá de apoio tá de apoio show de bola gente agora é o seguinte peraí que eu tenho uma experiência que a Carla nem sabe Natália que trabalha com a Carla ela me disse o seguinte Rejane fala pra Carla vender na live nós vamos falar de neurociência aí ela disse fala pra Carla vender vou te dar um bônus é desesperada da meta coitada gente é o seguinte a Natália me deu aqui um bônus tá um bônus chamado Neuro Tudo eu pude escolher o bônus né botou a hashtag hashtag NeuroTudo tá então assim não tem a hashtag é só NeuroTudo mas tem desconto em todos os cursos ali então entra no Instituto Conectomos os cursos online se usar o desconto acontece uma mágica no cérebro acontece uma mágica assim tu vai lá e coloca e o preço baixa entendeu o milagre o milagre da hashtag tá ótimo e Carla o Neurociência pra todos é assim é vou dizer assim pra minha galera que tá sempre me perguntando inclusive eu vou até fazer um vídeo né sobre eu tô ainda organizando o material vou fazer um vídeo pro YouTube porque a coisa que eu mais recebo é qual é o curso que eu faço inclusive eu tenho um PDFzinho que as pessoas me perguntam Rejane me indica o livro de Neuromarket aí eu fiz eu fiz uma lista do que eu já li do que eu acho que as pessoas comentei né do que eu acho que pode ajudar e tal eu vou incluir o teu livro lá não deu tempo ainda mas vou atualizar que eu tô sempre atualizando o PDF mas eu acho que o curso Neurociência pra todos quem puder fazer o online ali é o que vai fazer ampliar a visão eu não vou negar pra você que eu acho assim de tudo que eu conheço eu fiz com muito capricho e eu conheço muita coisa eu acho que esse é o melhor curso de Neurociência do mundo por baixo gente eu já vi eu já vi Harvard assim não é por nada é porque eu fiz com tanto capricho e com base em toda uma ideia de entregar um curso online a coisa com a maior qualidade possível que ele ficou muito bom ele ficou muito bom é é a menina dos olhos da gente porque primeiro que de fato ele é uma entrega que todo mundo pode fazer qualquer pessoa começa a fazer o curso eu tenho amigos meus que fizeram escola comigo gente que mora fora do país aí quando eu vi que tava fazendo um curso eu falei ah eu vou querer fazer e tal me dá um desconto pra eu fazer leva o curso você nunca ia comprar esse curso mesmo eu vou te dar esse curso aí as pessoas falam cara eu aprendi Neurociência você é louca eu consegui aprender como é que o cérebro funciona com esse seu curso e é isso é um negócio feito pra gente que sai do zero e que quer terminar e que quer aprofundar não é curso raso mas vamos falar dessa profundeza vai aplicar isso na sua realidade né que nem eu te falei e aí tem que vir fazer a emissão pra isso se quiser terminar a história tem que vir fazer a emissão que é onde tudo acontece é e aí vai vai e daí volta pro seu setor volta pra sua cabine volta e aplica aquilo começa a ter as suas conexões né começa a ter a sua vamos dizer assim a extensão daquilo que fazem então assim tudo que eu aprendo com o funcionamento do cérebro cada insight que eu tenho quando eu saí do curso da Carla meu trabalho ficou melhor eu ali na produção de conteúdo ali na lida com as meninas eu tive vários insights que a gente pode aplicar então eu acho que neurociência é isso é você aprender e você ver que tem uma pessoa por trás de tudo que você está fazendo e entender como é que aquele cérebro está se comportando e poder melhorar essa a qualidade daquilo que você faz né então por isso que eu já achei genial o termo neurociência pra todos eu acho uma coisa assim genial porque realmente é o que estudamos eu acredito como você tem que entregar escuta só uma pergunta a Milene foi lá falou que é um baita bônus será que eu vou me arrepender de perguntar quanto foi que a Natália deu ai foi a Natália que deu nem sei ela falou tá dando os cursos agora pra bater a letra dela olha eu nem vi ela só não eu quero é mais eu quero é mais porque eu sei que as pessoas vão aproveitar eu garanto a qualidade do que a gente fez e eu acho que esse teu público merece também ter essa ai ó 140 reais de bônus eu vou só me pra quem que eu vou cobrar essa diferença tô brincando sem miséria sem miséria vamos que vamos porque ele é um curso você sabe quantas pessoas fizeram esse curso ou seja tem ideia não tem ideia mas tu já tá desde 2007 e que curso já foi feito por 950 pessoas mais ou menos gente é muita gente é gente né é gente é legal e a gente tem um uma um retorno em termos de comentários e de é e de feedback mesmo das pessoas falarem é muito fortes a gente tem praticamente 90% das pessoas retornando de alguma forma dizendo que foi ótimo fazendo algum comentário e zero de crítica eu nunca recebi uma crítica tipo ah já pra não mentir eu recebi uma vez uma crítica de um link que tava quebrado eu mandava o link pra um vídeo e o link quebrou e a pessoa disse o amor dizendo ah não teve caros links e tal aquela coisa mas foi só isso né aí a Luciana contando que das vezes que eu dei o curso lá pro povo dela da clínica Estimulo lá em em Jundiaí que é uma clínica incrível pelo menos tem umas três vezes por lá né muito bom é Carla eu tô me programando pra você vir aqui né visitar em Garopaba e dar um curso aqui pra minha pra minha equipe também né tô devolvendo eu vou em Garopaba é possível que eu tenha que pagar pra dar o curso olha tem casa comida e roupa lavada e praia já tem já do mês pode passar uma semana a gente tem só dois lugares de curso todo dia tem praia né tô me organizando pra isso né esse ano eu já trouxe um curso aqui foi muito legal muito mais legal do que levar as pessoas né trazer quem vai dar o curso a gente achou foi uma experiência incrível então a gente vai 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 ainda organizar isso é eu vou arrumar uma Harley Davis pra te buscar no aeroporto aí fica chique aí fica chique demais porque agora eu sou muito já tô muito motociclista você nem acredita você nem acredita o fã não gente assim aí eu vi uma moto parada lá aí eu falei pra que a Carla essa moto não ainda não mas tudo bem não era aquela moto aí eu falei pros viris assim ai só o que me falta se a mulher saber tudo isso de sede não dá de moto né aí no outro dia ela chegou não sei agora eu comprei uma moto eu falei caiu caiu a casa aqui as Barbie aqui agora ficaram humilhadas show de bola agora eu vou ser total motociclista vou viajar ao Ruby pra dar uma moto incrível incrível é é uma aventura é ensinar o cérebro uma nova aventura é outra história a gente aprende até o fim da vida ainda bem ainda bem não vai ter pergunta não? não ia perguntar nada? pergunta sobre o cérebro gente com esse super bônus tem que comprar quem é a Larissa? você conhece? não Larissa porque a Larissa eu também vou ter que dar um beijo nela quando eu encontrar com ela aqui ó tá fazendo a maior propaganda obrigada pelo amor tá nos ajudando né tá aqui fazendo não sei quem é não conheço pessoalmente mas é da minha eu disse olha o professor de Kiara muito bem prestigiado muito escuta e o projeto Neuro Vingador o pessoal tá pedindo viu? vamos ligar vai ser engraçado vai ser engraçado a gente podia fazer uma dupla que você acha cara? nossa morri de amor agora vamos fazer a gente podia a gente podia gravar um vídeo assim pra ver como é que sai eu vou ir pra São Paulo vou ir no Instituto Não, não pera um pouquinho eu vou pra garotava tá bem pode ser melhor ainda a gente faz um projeto piloto Carla a gente faz um projeto piloto vê como é que a gente se sai vê a aceitação que é legal assim né porque a gente tem que fazer um produto mínimo né pra ver se um produto mínimo viável pra ver se o povo e aí e daí se o povo acertar se a gente vê a audiência não ficar muito rica a gente repete prossegue até chegar no pronto tá resolvido só que só que assim apesar da gente ter como gravar aqui e aí a gente vai preferir gravar ali tá bom? não são questões óbvias óbvias não é que eu tenho equipe também tem maquiadora que tem figurinista que tem estúdio não, mas a gente vai ter que fazer umas máscaras não tem que fazer elas no outro não, com certeza vai ser um negócio assim o chroma key também vai ser um negócio muito né vai ser incrível amei, amei adorei aí a gente publica e vê qual é a repercussão depois a gente né vai pro vai pro mergulho amei Carla te ter aqui amiga queria agradecer muito, muito, muito mesmo, tá eu tu pode me considerar assim tua discípula nesse negócio de levar a neurociência onde nos quatro cantos do mundo, tá pode me usar pra que tu quiser pode contar comigo com a equipe da Like pode contar com a gente porque a gente acredita que isso realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas na qualidade dessa relação sustentável como tu falou e principalmente da educação né um dia eu te conto a minha história eu sou uma pessoa um pouco traumatizada com a escola sabe e a escola quase me achatou então eu acho que eu tenho essa se eu puder onde eu puder ajudar o teu trabalho e eu já sou grata por eu ter tido contato contigo com os teus materiais então pra mim tudo qualquer coisa que a gente fizer junto vai ser uma retribuição tá show de bola contigo também pra tudo que você precisar por aí eu também tô muito contente de poder ver a qualidade com que você aplica dentro de ciência e o compromisso que você tem com a ciência que é uma coisa que pra gente que vive de ciência que nasceu na ciência é sempre muito recompensador perceber que tem gente na sociedade que não negligencia a qualidade de uma busca com com compromisso né precisa ter compromisso com a vida precisa ter compromisso com as pessoas com a verdade é com a verdade gente comprometida é outra história então foi um prazer poder conversar contigo me aproximar do teu trabalho eu tô realmente admirando as coisas que você faz e o que eu puder contribuir por aí também vai ser show de bola acho que vamos fazer coisas juntos show de bola então tá gente obrigado pra todo mundo um beijo me segue aí também porque tem conteúdo eu acabo produzindo bastante no Facebook tem a love live toda quarta-feira que roda na fanpage eu tô querendo dar um jeito de transmitir ao mesmo tempo no Face e no Insta tem um software que a gente tá testando agora que parece que vai rolar pra poder trazer a live do Face pro Insta porque eu não posso abandonar meu povo lá do Face que eu tô há dois anos e meio os dois celulares Carla ou computadores celulares então isso é uma alternativa mas eu achei um software que você baixa os dois perfis e ele roda o mesmo tempo nos dois perfis porque isso diminui a banda de internet que você precisa se você tiver que usar os dois pra transmitir alta qualidade nos dois canais você duplica a tua necessidade de internet então pra evitar isso e obviamente evitar a lentidão do upload a gente pensou em usar isso num software então eu tô viabilizando isso pra poder vir pro Insta também com as lives que eu tenho toda quarta-feira mas por enquanto tá lá na campanha de lá no Face mas não é difícil ir pro Face também eu acho até que a transmissão da live no Face é mais legal do que no Insta não precisa recomeçar dá pra passar slide enfim é mais fácil só que hoje as pessoas parecem que estão mais no Insta então a gente tá mais um é mas o Insta tá mais dinâmico mesmo o Insta é mais animado do que o Face vamos combinar pra gente ficar com o Insta social é mais animado é tá mais mesmo obrigada viu te amo de todo o meu coração pra sempre estamos juntos estamos juntos vamos fazer uns projetos incríveis vamos 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 beijo beijo pra todo mundo aí obrigado pela audiência pela paciência de vocês obrigada gente beijo 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 Obrigado.